Fala Taverneiros, aqui que você fala é o André P.H. do site Taverna de Rivia e hoje estamos aqui para mais um vídeo Dessa vez conferindo tudo o que você precisa saber sobre o Gwent World Masters Um dos maiores eventos da história do Gwent que vai acontecer entre os dias 5 e 6 de junho Lembrando que o Taverna de Rivia vai retransmitir tudo em português aqui no canal Você vai poder ficar por dentro de todas as partidas, beleza? Então hoje a gente vai conferir um pouco quem são os participantes, qual é o formato do torneio E também fazendo nossos palpites aí do que vai ser o resultado no final das contas, beleza? Então vamos lá Os participantes do Gwent World Masters já foram definidos há bastante tempo atrás Até porque o torneio era para ter tomado lugar lá em junho, maio de 2020 Mas acabou sendo adiado por conta do Covid Na época tinha-se a esperança de que se pudesse estar realizando ele presencialmente Mas não foi o caso, eles preferiram fazer online mesmo E aí a gente já reúne os nomes da primeira temporada competitiva do Gwent Alguns deles, muitos jogadores nem chegaram a conhecer Que eram lá do beta, do beta aberto, do beta fechado Mas a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre todos esses participantes O primeiro deles é o Life Coach Que é essa figura icônica aqui Muita gente não conhece ele Mas ele é um dos jogadores mais famosos aí do Gwent do beta Ele é um cara que já tem um histórico competitivo bem bacana Ele veio de outros... Primeiro ele veio do poker, né? Ele já era um jogador de poker Ele é extremamente rico, né? Mas aí depois ele foi para o HS, para o Hearthstone E aí no final, quando lançou o beta de Gwent Ele veio e jogou aí, disputou grandes torneios Chegou a ganhar o primeiro Gwent Challenger que aconteceu No primeiro torneio oficial e grande que aconteceu Ele levou para casa Chegou a ganhar aí seus... O prêmio do torneio era 100k, né? Ele deve ter levado talvez 50k, alguma coisa assim Dólares, né? Enfim Ele é um jogador muito, muito bom Mas ele acabou ficando um tempo sem jogar, né? Ele ficou... Desde o Gwent Challenger 2, né? Antes mesmo do Homecoming Ele deu uma parada Porque ele estava para pegar para o Artifact, né? Só que a gente sabe que o Artifact acabou não rolando Ele acabou dando uma sumida Ele até, inclusive, foi chamado para ajudar na produção do Artifact O que é bem interessante, né? Para você ver como ele tem peso Então ele é um nome de peso Recentemente ele voltou a jogar Gwent Até mesmo para se preparar para o torneio Começou a fazer streams Então quem quiser, conferir lá o canal no Twitch dele Que é bem bacana Ele é um jogador muito simpático, muito carismático E ele joga muito bem Não é um dos favoritos Acredito eu Porque ele... Comparado com os outros Ele está um tempo sem jogar Mas ele é um jogador muito bom Que pode surpreender E vai querer levar um pouquinho para casa aí, né? Pelo menos umas partidinhas Então, bem bacana Outro jogador é o Fred Babes Esse daí é uma figura icônica Que está também... Já faz muito tempo Você pode conferir que Desde o segundo Gwent Open Ele já estava participando Esse daí é uma figurinha Que acho que não tem quem não conheça, na verdade, né? Já o Gwent Slants também, né? Que tiveram Isso lá em 2017 Eu lembro de chegar a acompanhar O que é muito engraçado Então ele chegou a ganhar vários torneios Ele é um cara extremamente competente Se você for olhar aqui, ó Aqui são os títulos, né? Provavelmente as partidas que ele jogou Ele chegou a ser campeão Aí do segundo Gwent Challenger Ele ganhou até o Anel, inclusive, né? Eu lembro dessa cena icônica Se não me engano, acho que esse foi o de Skellig Enfim E ele é um jogador extremamente competitivo Muito, muito bom mesmo Não chegou a jogar tantos torneios Tantas partidas pós-homecoming também Ele era um jogador mais das antigas Mas em relação ao Life Coach Eu acredito que ele esteja mais preparado Assim, pra disputar os torneios Então, assim, ele é um jogador extremamente competente Tem chance de avançar aí na bracket Acredito eu Deve estar se preparando bem Ele também provavelmente foi jogar outros jogos, né? Não lembro ao certo se ele foi pro Runeterra Alguma coisa assim Não sei mesmo Mas, enfim Um jogador extremamente competente É pra você ficar de olho Tailbot O que dizer sobre o Tailbot É um dos jogadores favoritos da galera Você pode ver que De todos os que a gente falou aqui Ele provavelmente é o que mais disputou torneios Ele já disputa desde o beta fechado Não tá disponibilizando os torneios mais antigos? Não, agora foi Beleza Ó, você pode perceber que ele jogou também o Gwent's Land 2 Jogou o Gwent's Open 2 Junto com o Freddy's Babies lá atrás Mas esse daí foi um que nunca parou de jogar, cara E ele é muito, muito bom Se você olha os resultados dele no ProRanking Você repara que ele realmente é um absurdo Ele joga poucos jogos normalmente E tem um rate extremamente alto Então ele fica no topo da ProRanking Geralmente com um dos menores números de jogos Ele é muito, muito, muito competente mesmo E aí a gente tem aqui Alguns torneios que ele disputou Ele chegou a jogar o Gwent's Challenger 2 Não ganhou Jogou o Gwent's Open 2 Ele só foi ganhar o Gwent's Challenger 3 Eu lembro que muita gente estava empolgada E esperando Já fazia um tempo que ele não ganhava Mas era muito bom E ele ganhou E ele disputou outros torneios também Ele disputou vários torneios Se você for jogar aqui Então, teve aqui os Opens Que rolaram Que ele participou Teve o Gwent's Challenger 5 Ele foi um cara que realmente nunca parou E ele, inclusive, é um dos favoritos Para levar para casa Provavelmente esse torneio Não sei necessariamente se ele vai conseguir levar Mas com certeza Ele é um dos mais fortes E mais preparados para esse meta atual Lembrando que o último Gwent's Open Ele chegou até a final e ganhou Então ele é um jogador extremamente competente Que está por dentro do meta Vamos lá Agora da Morquise A gente vai comentar um pouquinho sobre ele É outra figurinha repetida já Já faz um certo tempo Ele é do Gwent Assim, ele até veio do Gwent Pré-Homecoming Mas ele é daquela época Que o Gwent já tinha sido anunciado O Homecoming Se não me engano Esse Open aqui foi o da Hadou E ele jogou Não lembro agora se ele ganhou Teria que conferir Mas ele é um cara extremamente competente Os jogadores alemães em geral São muito bons A gente sabe disso Mas ele é um cara muito, muito bom Ele não chegou a jogar Challengers depois Do Gwent Challenger 5 Que foi em 2019 Mas se não me engano Ele tem jogado na ladder Vira e mexe até Eu não sei se ele chegou a jogar outro jogo Mas acredito que ele esteja aí Por dentro das coisas também Ele é um jogador extremamente competente Que vira e mexe você vê ali jogando E é um cara muito, muito, muito bom mesmo Ele chegou a disputar várias coisas Demorou um pouco pra ganhar também Que foi no Gwent Challenger 4 Ele já tinha jogado nos torneios antes Já estava famoso Vamos dizer assim Não ganhava Mas aí ganhou Então Bacana A gente tem o Magpie Também Não tem muito o que falar Campeão do Gwent Challenger 5 Sem nem ter disputado torneios antes Ele foi um novato Que chegou chegando Entre aspas Novato entre muitas aspas Porque ele já se destacava Na Pro Ranking E tudo mais E aí depois que ele levou isso Ele continuou participando De uns torneios aqui Outros ali É um cara muito bom Que também está sempre ali No topo da Pro Ranking Disputando torneio E Extremamente competente Eu acredito que ele E o Taillbot Sejam dois dos meus favoritos Pessoalmente Pra levar esse título Mas a gente vai conferir O resto da galera agora Lembrando que O pessoal daqui pra frente Nos próximos três jogadores Eles não chegaram a ganhar Nenhum Gwent Challenger Mas eles se classificaram Pela quantidade de pontos coroa Que eles levaram pra casa Ao longo dos torneios Então são jogadores Relativamente consistentes Sólidos Que levaram bastante pontos coroa Na primeira temporada competitiva Do Gwent E que Não levaram campeonatos Mas Estavam por ali Sabe Tipo Sempre na semifinal Na final Na Pro Ranking E tudo mais E é o caso do Adzikov Outra figurinha que Cara O cara manda muito Ele está sempre por aí Não chegou a ganhar Gwent Challenger Mas sempre estava Nas semifinais Nas finais Ali Batalhando Ele chegou a perder Pro O Challenger Aí pro Damor Kiss Mas Cara Muito muito bom Jogou contra o End O End também é outra figura Que Cara Vou te falar Ele é muito muito competente Então aqui Só pra mostrar um pouco Do histórico dele O cara Vem de um bom tempo atrás Se você for olhar aqui Desde o Gwent Slum Inclusive Agora Percebendo aqui Quem organizou Estes primeiros Gwent Slums Foi o Life Coach Até É bem interessante De comentar isso Porque ele tinha Toda a infraestrutura Ele fez com premiação Engenheiro ao campeonato Dez mil dólares O cara Tem muita grana Então é bacana De comentar Que ele tinha Todo esse suporte A comunidade na época Bem bacana Ele participou De muitos O Adzikov participou De muitos Opens Como você pode perceber O dois O três O quatro Foram campeonatos Até os sete Foram principalmente Campeonatos Antes do Homecoming Mas ele chegou a disputar Depois o Gwent Challenger 5 Então ele também Está sempre por aí Assim Jogando um pouquinho Aqui Um pouquinho ali Mas deu uma sumida Não acredito que ele seja Favorito para levar Para casa Mas consegue talvez Ganhar também Umas rodadas Chegar na passão final Algo do tipo É um jogador Extremamente competente Tá É Colemoen também Acho que vale comentar Colemoen é um cara Fantástico Um jogador que Também já vem De bastante tempo Se for analisar Desde 2017 Jogando ali também Todos esses nomes Em geral Foram nomes que Ganharam nas primeiras Temporadas aí Do Gwent Então Querendo ou não São nomes mais Das antigas Mas o Colemoen é um cara Que continua jogando Até hoje Muito, muito, muito bem Ele chegou a jogar O Open 4 Ano passado E foi muito bem É um cara Extremamente competente Inclusive ele chegou A ganhar algum campeonato Eu não lembro Se foi o Gwent Open 1 Da Season 2 Se foi o Gwent Open 4 Da Season 2 Eu não vou lembrar o certo Mas ele chegou a ganhar Algum campeonato sim E é um cara Muito, muito, muito bom Acho que ele tem Chances Aí de brigar Pelo Top 4 Sinceramente Não sei se ele leva Eu ainda falei Acredito que tenha o BOT E o Kodzikov Como ele tem Eles sejam jogadores Mais sólidos Mas Acredito que ele seja Um ótimo candidato Para ir para o Top 4 E o Game King O Game King É um nome que Deu uma sumida Ele não foi De tão grande destaque Assim Acho que alguns Nem Tem tanta certeza De quem que ele é E tudo mais Mas é um cara Extremamente bom Também Sempre batendo Aí de frente Com nomes Kodzikov Eu tenho o BOT Mesmo Ele já chegou a enfrentar É um cara bacana Faz tempo também Que não vemos ele jogando Ele foi de um período Aí de 2017 Até 2018 Então ele era mais Do pré-Homecoming Mas Chegou a jogar um pouquinho Do pós-Homecoming também É um cara bacana Acho que tem chance De Talvez tirar uma partidinha Também Lembrando Todos eles foram Campeões Ou vice-campeões Ou algo do tipo Então todos eles São jogadores Extremamente competentes Então só para mostrar Os rostinhos deles Por aqui É Que nem eu falei Acredito que O Tailbot Tem uma boa chance De levar para casa O Damorkiss Também O Fredbabies E o Colemon Acho que fazem Meu top 4 Mas Acredito que Nomes como Magpie E o Edzikov Podem surpreender Também Life Coach Game King Para mim São os que São menos favoritos Porque eles Provavelmente Estão mais por fora Do meta Mas Também Nunca se sabe Eles estão treinando Está valendo dinheiro Eles vão se empenhar E vão dar a vida Então Pode ser que tenhamos Surpresas E é isso pessoal O torneio vai rolar Num formato Normal Padrão Do Gwent Que é Mata-mata Melhor de 5 Sem repescagem É um tipo clássico É o torneio Clássico Da CD Para Gwent Open Para Gwent Challenger E a gente vai Conforme o jogador Vai ganhando Ele vai aumentando Sua premiação Então Vai ser bem bacana De acompanhar Lembrando Que o Taverna Ele vai retransmitir Tudo em português Com direito A participação De vários convidados Ilustres Da comunidade do Gwent Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um forte abraço Para vocês E nos vemos aí Nas transmissões Falou E aí